Olá alunos e alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como deixar o nosso vídeo preto e branco. É difícil fazer isso no Blender? Não. Primeiro você vai ter que ter um arquivo de vídeo aí, você pode clicar aí nele, arrastar e soltar aqui no Blender e foi adicionado. Então esse aqui é um vídeo que eu gravei andando de patins. E essa senha, nesse vídeo todo, eu quero deixar ele em preto e branco. Como que eu faço? Essa faixa aqui representa o filme e essa daqui representa o áudio. Tudo que você clica o botão direito no Blender, nessas faixas, ele tem as suas propriedades que é apresentada aqui à direita. Então são diversas propriedades que são fáceis de editar. E você descer na barrinha de rolagem, lá no finalzinho, você vai encontrar a opção de cores. Temos aqui a saturação do vídeo com o valor 1. Se você clicar aqui e colocar 0, olha só, o seu vídeo está preto e branco. Muito fácil, né? Você pode dar play e ver o resultado do seu vídeo preto e branco. Olha que legal. Agora, toda a tonalidade dele, ó, está, né? Não tem mais aquelas variações de cores que tinha antes. Lembrando que a saturação, se eu colocar, por exemplo, 0.5, ele vai perder as cores, mas ainda não vai ficar preto e branco. Então se você coloca aqui, ó, saturação 0, ele fica preto e branco. 0.3, por exemplo, ele ainda aparece as cores meio apagadas, mas ainda aparece. Por isso o valor 0. Se você colocar um valor maior que 1, 2, ó, a saturação dele vai ficando mais forte, ó. Então o jeito que você consegue tirar a saturação do vídeo, acaba deixando ele preto e branco. Muito fácil, né? Nas próximas aulas vamos abordar mais detalhadamente sobre as cores, sobre como aplicar um brilho no seu vídeo, tratar as cores, colorizar o seu vídeo, se você quiser colocar o seu vídeo colorido. Então continue acompanhando as aulas e você pode perceber que aplicar certos efeitos no seu vídeo, você faz em menos de um minuto, de uma forma bem simples e direta.